Música Vou no peão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se tromba com os coxinha eu falo que sou MC o maluque Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando águas com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Música 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 Música